Quando a gente tem uma empresa, quanto mais previsível ela for, melhor. Por quê? Porque você se prepara antes para o que vai acontecer. Então, tem uma frase que eu gosto muito do Tony Robbins, que ele fala o amador reage, o mestre antecipa. O que significa isso? O mestre sabe o que vai acontecer, o futuro para ele é muito mais previsível. Por quê? Porque ele tem o conhecimento de mercado, ele sabe que aquilo ali vai acontecer daquele jeito. E daí ele se prepara. Quando ele se prepara, ele aproveita o futuro como uma oportunidade, não como uma ameaça ou como uma coisa aleatória que você tem que reagir e resolver aquilo na hora. Quanto mais previsibilidade você tiver na sua empresa, mais você vai crescer, porque mais você vai se preparar para o que vem. E aí você aproveita aquilo como oportunidade ou consegue se precaver melhor contra aquela ameaça. A previsibilidade é a chave do crescimento. Guarda isso. Como é que você aumenta a sua previsibilidade? Primeiro, conhecimento de mercado, obviamente. Segundo, controle dos números. Se você não tem os seus números, quem não mede não gerencia. Aliás, deixa eu pegar um livro aqui. Tem um livro que eu adoro, que fala exatamente sobre isso, que é esse livro aqui, que é o livro do Jack Welch. Jack definitivo. O que ele fala? Aquilo que não é medido não é gerenciado. Eu adoro esse livro por causa disso. E ele é considerado o CEO do século XX. Tem livros que falam que não é bem assim, mas tudo bem, eu gosto muito dele. Previsibilidade é o que faz a sua empresa crescer, porque é o que faz com que você se prepare para aproveitar oportunidades ou que você consiga se livrar ou se desvencilhar de armadilhas que podem acontecer no futuro. E para ter previsibilidade, você precisa ter o que? Números. Você precisa ter o que? Indicadores. Ok?